Música Uma parceria com bons resultados para a sociedade. Humanização, qualidade e melhoria nos serviços. Desde 2015, a Fundação Hospitalar de Blumenau, mantenedora do Hospital Santo Antônio, vem investindo em obras, ampliação do parque tecnológico e na compra de materiais, contribuindo no trabalho dos profissionais e, consequentemente, em bons resultados para mais de 14 municípios do Vale do Itajaí. De 2015 até 2016, já foram investidos com recursos da Trimania mais de 12 milhões de reais. Setores importantes do Santo Antônio, como o pronto-socorro, as UTIs neonatal e pediátrica, além do centro cirúrgico, somam boa parte dos investimentos, apenas para citar algumas das muitas aplicações dos recursos. Na área materno-infantil, que chega a somar em média 250 partos por mês, a satisfação da aplicação destes recursos tem o reconhecimento por profissionais e clientes. Música E através do recurso da Trimania, a gente pôde finalmente fazer muitas mudanças, muitas alterações no layout do hospital, na compra de equipamentos, nós melhoramos as salas de PPP, nós melhoramos os quartos das pacientes no alojamento conjunto. Os quartos ficaram lindos, a gente ficaram humanizados, a gente conseguiu colocar todas as amenidades e as necessidades que os pacientes precisam para ter conforto no período de porpério. O atendimento no Hospital de Santo Antônio foi muito bom, foi muito prestativo e estamos muito felizes com a nossa filha. Música Com os investimentos da Trimania, um novo Hospital Santo Antônio já é realidade. Música 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 Música